Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Consertando o altar. Irmãos Humberto e Neidila, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Amém! 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 Em Deus eu preciso pensar, minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, nos meus dias que tristes passaram. Quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um museio de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem. Mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser, quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram. Nos meus dias que tristes passaram. Quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Paidoso assim fracassei. Mas Jesus, com sua graça infinita e inefável. Me estendeu sua mão tão amável. E me trouxe de volta pra luz. Ouvintes e irmãos. Uma palavra nesta escritura que está sendo base para esta série Cristo é o mistério de Deus revelado. Colossenses capítulo 1 verso 15. Deve ser bem compreendida. Há pessoas que confundem a palavra dominação com denominação. Não tem nada a ver uma com a outra. Porque entendendo que Paulo está falando de denominação. Muitos atribuem que denominação é de Deus. Foi estabelecida por ele. Mas não é isto. Paulo está se referindo a dominações. Porque nele foram escritas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações. Aquele sistema que exerce domínio político sobre o povo. Principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora, vamos para o grande mistério de Deus. De como é um segredo. As pessoas gostam muito de segredos. Se falar que é um segredo desperta curiosidade. Mas não importa quanta especulação haja sobre o segredo de Deus. Não importa. Isso não traduz nenhuma realidade, nenhuma certeza, nenhuma confiança. de Deus. Na verdade, não é para quem quer. Não é para quem corre. É para quem Deus chama. E o profeta, mostrando esta parte da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, afirma que Deus manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Isto quer dizer, manteve-se a si mesmo em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Aí, meus ouvintes, meus irmãos, que ainda não foram revelados sobre a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, cai redondamente a doutrina da suposta Santíssima Trindade. Porque mantendo-se em segredo, Deus, sendo invisível, está escrito. Sendo Espírito, está escrito. Tinha em seu seio um filho que, na verdade, viria expressar a plenitude de toda a divindade. Então, João disse, o filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas a quem conhecer? Aí que está o grande segredo. Deus passou entre aqueles que tinham tudo para reconhecê-lo, para aceitá-lo, para identificá-lo. Mas ele continuou sendo um segredo para eles. É a quem o filho quiser revelar. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. E qual o sábio, qual o inquiridor do século, qual o entendido que sabe acerca de Deus? Quanto mais estuda Deus, mais analfabeto acerca de Deus fica. Mais incrédulo, mais cético em relação à revelação de Deus. Porque querem conceber a Deus somente através da interpretação. E somente Deus é seu próprio intérprete. Não existe na terra intérprete de Deus. Doutoral em divindade é, sem dúvida alguma, uma arrogância, uma petulância. Isso significa ser um intérprete de Deus. E termina funestamente interpretando as escrituras para a própria perdição deles e daqueles que creem neles. Ora, isto é uma verdade comprovada pela Bíblia, por São Paulo. Leia aí o capítulo 1º da 1ª Carta aos Coríntios. O capítulo 1º e o capítulo 2 buscando as referências. Então, ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não o entenderam. Ele não o revelou. Agora veja em São João capítulo 6. Poderíamos chamar o capítulo do escândalo? Comer da carne de um homem? Beber o sangue de um homem? Vampiro? Antropófago? O que é isto, afinal? Comer carne humana? Beber sangue humano? São João capítulo 6. Agora, ali estava a coisa. Por quê? Ficando doze, ele ainda disse, Vós também não quereis ir? Pedro sai na frente dizendo, Para quem iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? A voz vos é dado conhecer, mas a eles não. Disse Jesus Cristo. A eles a quem? Ao sumo sacerdote. Por isso, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra veio a João aonde? No seminário? Na faculdade? No deserto. No deserto. Até que ele se manifestasse, ninguém sabia nada sobre ele. Os anjos não puderam entender. O Lúcifer, anjo de luz, nunca foi chamado de diabo. Lá em cima, anjo de luz e seu grupo, seu companheirismo. Ele tinha seus encontros. Não puderam entender ele e seus súditos. Não puderam entender. Que, na verdade, ele não tinha condição de fazer uma coisa melhor do que Deus houvera feito. Ele chegaria à conclusão, se Deus fez alguma coisa má, fui eu. Ele chegaria à conclusão, o maior inimigo que eu tenho se chama Lúcifer. É o anjo de luz, ministro da luz. Ele chegaria a essa conclusão em tempo, de não tentar fazer uma coisa melhor do que Deus. Mas não é isso que ele vive fazendo até hoje. Hoje, ele tenta fazer uma igreja melhor, mais santa. E com isso, seus portadores entram por caminhos completamente anti-mensagem. Agora, tem uma coisa. Jesus Cristo, mistério de Deus, revelado. Só pode ser revelado, realmente, através da revelação dos selos. Porque os selos... Os selos... É Jesus Cristo. Jesus Cristo é os sete trovões. Agora, se Jesus Cristo não foi revelado ainda, para alguns... Então, eles estão dentro daqueles que tiveram uma jornada muito boa dentro de Israel, lá no deserto. Mas não chegaram até o fim. Ah, os selos não foram revelados ainda. Os trovões não foram revelados. Para eles... Por certo. Se os selos revelam a Cristo como de fato revelam, segundo a própria mensagem do profeta... Então, ele está revelando o seu corpo. Está revelando a você. Agora, sim, você não pode ser Jesus, o mistério de Deus revelado, onde você está. Mas você é Cristo, o mistério de Deus revelado. Em fraqueza, em ignomínia, em contradição, babando, em cavernas, em humilhações... Sim. Quer dizer, exatamente, Cristo, o mistério de Deus revelado. Balaão podia estar lá em cima. Ele não era. Ele era um falso. Moisés podia estar lá embaixo. Ele era verdadeiro. Davi podia estar lá embaixo. Entre imaginais. Ele era verdadeiro. Ele tinha um coração segundo Deus. Ele era... Ele era Davi. Príncipe. Rei. Estava ali. O coração segundo Deus. Aonde? Num chiqueiro. E o Saúl podia estar lá em cima. Mas não era. Não era. Não era ele. Estando lá em cima. Não era a esposa de Caifás. Era a Maria Madalena. Não era nem mesmo a mãe de Jesus. A Maria Santa Virgem Maria. Que gritaria em primeiro plano. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Qual foi das Marias que teve a primeira conversa com Jesus ressurreto? Qual foi delas? Não foi nem o próprio Pedro. Nem o próprio João. Nem o próprio Tiago. Os três. Os quais. Ele gostava sempre de separar. Dentre os doze. Não foi nenhum deles. Foi a escrava resgatada. Foi a igreja. A quem ele se revelou. Lá. No horto florestal. Ele se revelou. Quando ele falou. Maria. Ela entendeu que não estava falando com o hortelão. Que ela estava falando com o mestre. Mestre. Rabone. É por isso que quando você ouviu a mensagem. Ela falou o seu nome. A mensagem tem o seu nome. A mensagem é a palavra. Cristo é a palavra. E ele fala o seu nome. A chamada. Para a escada de marfim. Lá em cima. Não é lá. É aqui. E você. Respondeu. Jó disse. Ele me chamará. E eu lhe responderei. Por isso você respondeu. Glória a Deus. Aleluia. Por isso somos alegres. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ouvintes. Escreva-nos pela caixa postal. Quinta. Quinze mil e vinte. Quinze. Zero. Vinte. CEP 7451-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Música Os sinos a vibrar no alheio o dia já vindo Alguém não tem paz Talvez o serás Mas poderás o teu vigor em Cristo renovar Pois a dor terrível transforma em rosar Não é segredo O que Deus faz O que Deus faz Como fez por outros A noite não existirá Resistirá Pois andarás com Deus Quem já não temos Nos caminhos teus Nenhum poder te vencerá Andando com Jesus Crê em tal promessa Crê em tal promessa Com magna graça O que Deus faz Não é segredo O que Deus faz O que Deus faz Se que o Senhor tornou Quero ver O que Deus faz A noite nãoele